Eu nem entrei na política para fazer o que eu achava que tinha que fazer. E deixa eu te falar, e se um dos seus filhos nunca quis entrar para a política? Porque com certeza, assim, de estar com uma mãe que está na política, um pai, já é um passo já, né? Já tem uma abertura já. Acho que é por isso mesmo, nunca tive nenhuma vontade de entrar muita política na casa. Você nunca perguntou, e aí? Qual de vocês vão seguir meus passos? Eles têm horror. Tem horror? Não gostam mesmo, porque na minha casa, como minha casa era muito aberta à política, porque como PT era um partido muito iniciante, as campanhas, tudo era feito em casa, então eu acho que eles foram muito prejudicados nesse sentido, né? Então vinha todos os agregados, todo mundo. Teve um dia que o Eduardinho, que é o suple, né? Ele falou, mãe, não aguento mais isso, não aguento mais essa situação, não ter mais casa o dia inteiro, essa gente filmando aqui, essa... Aí eu falei, não, meu filho, não vai ter mais. Eu tinha esquecido. Ele acordou no dia seguinte, na mesa, assim, foi tomar café da manhã, tinha um circo armado, naquela época fazia umas tendas, assim. E eu lembro que ele olhou ali, fez as malas e mudou para a casa dos meus pais. E demorou, acho que, 15 anos para voltar. 15 anos para voltar? E você, Marta, você não ficou assim, meu Deus, perdi meu filho, saiu de casa? Não, não, ele tinha toda a razão de ir, estava o inferno naquela casa. Achei que era um menino decidido. E você não ficou assim, caramba, meu filhinho não está aqui, né? Aquela coisa toda, não te dá um... Não, achei que do jeito que estava e as circunstâncias, eu tenho uma relação, assim, de bastante amor com os filhos, não tenho um receio disso, mas eu achei que era melhor ficar lá. Melódia, às vezes você está muito focado no trabalho, você nunca teve... Porque às vezes a gente mãe, a gente que trabalha, você que sempre foi uma mulher muito determinada, assim, de trabalhar, de seguir sua vida, de ser submissa, de ser aquela dona de casa, às vezes você não sentia, caramba, eu estou fazendo tanta campanha, tanta coisa, mas e os meus filhos, e a minha casa, e o meu marido? Ah, minha casa, do jeito que está... Aquela culpa mesmo, que toda mulher sente, assim, às vezes não fundia, assim. Sentia, sentia um pouco. Sentia? E como você fazia para diminuir essa culpa? Nada. Nada? Era uma escolha? O que eu posso fazer? Às vezes eu percebo que eu podia ter sido mais presente, eu podia ter estado mais atenta, várias coisas você percebe, mas é a vida, Daniela, eu não fico... Aliás, tem uma coisa que eu... De mimimi, você não é muito de mimimi, pelo jeito, né? A palavra é boa. Eu aprendi uma coisa com a minha mãe, além de outras. Ela dizia assim, minha filha, energia boa não se gasta em coisa que não tem jeito. Entendi. Então, se eu tinha escolhido fazer aquilo, se eu tinha 300 coisas que eu adorava fazer, se eles estavam na escola, tinham boa nota, eu não podia ser a mãe, que às vezes eu via que algumas mães eram, buscava na escola, fazia coisas, ia no jogo de futebol e tal. Se eu não podia, porque não é que eu não podia, eu não queria, eu preferia fazer outra coisa. Trabalhar, fazer as coisas que eu fazia. Então, ficar gastando minha energia em culpa... Não dá, né? Não. Mas às vezes você sente que pena e tal. Aliás, eu falei da biografia, eu agora estou sofrendo. Eu estou revendo todas as campanhas, todos os episódios. Ai, às vezes eu fico deprimida. Está dando uma coisa assim ruim. Sério? É. Campanhas que eu entrei que eu não tinha que entrar. Sabe, porque eu fui candidata e fui burra de entrar. Mas se você não tivesse entrado, você não sabia se era ruim também? Como é que vai saber? A vida a gente não... Não, se eu tivesse tido uma formação política melhor... Vocês não tinham entrado. Achou que você entrou muito em roubada, é isso? Para falar bem o português, correto? É. Eu achei que muitas vezes... Qual o mal roubado, assim, que você entrou, que você acha que você... Dá o deveria que você vai colocar no livro. Vai, conta para a gente. Deve ter sido uma das campanhas à prefeita, que eu não tinha que ter entrado, porque eu não sabia disso com clareza. Foram os deputados de São Paulo pedir para eu voltar a ser prefeita. Eu era ministra, acho que da... Nem lembro do quê. Do turismo? Não sei se era do turismo ou da cultura, mas era uma dessas coisas. Eu acho que era do turismo, porque era o Lula. E aí, eles foram lá e falaram, não, você tem que vir, você tem que vir. Eu já tinha ajudado esses deputados a se elegerem, porque eu tinha perdido a eleição para a prefeita, a reeleição, e eu podia ter me candidatado a deputada, mas eu não me candidatei para eles se candidatarem. E terem força, e ajudei muito na campanha deles. Mas aí, eles queriam que eu me candidatasse na eleição seguinte. Mas eu fiquei na dúvida, aí eu fui conversar com o Lula. E o Lula falou assim, não, você não tem que ir de jeito nenhum, fica aqui, que é muito melhor você ficar aqui e tal, porque você está fazendo um bom trabalho, e agora meus ministros quererem sair. Nessa época, o Marinho foi ser prefeito também, candidato à eleição pela prefeitura de São Bernardo. Mas eu achei que eu aprendi uma coisa. Se o chefe do teu partido, no caso, era o Lula, apesar de não ser o presidente do partido, era o presidente de tudo, fala para você não ir, pensa duas vezes antes de ir, porque não vai dar certo. Você acha que ele já enxergava mais que não iria dar certo? Não, ele tinha outros planos. Não é bondade nunca. Não é bondade? Isso é outra coisa que se aprende. É. Não é bondade nenhuma. Nossa, Marta, eu estou com medo, não quero entrar na política, não. É assim. É assim. É assim. Então, este assim que eu estou te falando, eu estou vendo, revendo o filme, entende? Ai.